Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera, é o seguinte, hoje temos notícias grandiosas vindo da Sony, tá? Que na última quarta-feira publicou no seu blog oficial que grandes jogos que iam sair só no Playstation 5, agora também vão chegar no Playstation 4, tá? Apesar da Sony ter se mantido calada nos anúncios de novos jogos, a empresa revelou que Horizon Forbidden West e Spider-Man Miles Morales Vão chegar no Playstation 4 também, mano, olha que maravilha, velho! E caso queira jogá-los no PS5, basta a gente fazer uma atualização gratuita do console Lembrando que outros jogos do PS5 também vão chegar no PS4 e vice-versa, tá galera? Como Canna Bridge of Spirits, Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion e Far Cry 6 São jogos incríveis que vão chegar pras duas gerações, beleza? Uma recomendação, galera, é que se você comprar esses jogos em mídia física no Playstation 4 E tiver pensando em comprar o PS5 futuramente, guarda os jogos pra que você possa jogar no PS5 com essa atualização gratuita, tá galera? Não esqueçam disso, tá? Claro, lembrando que pra isso acontecer, você vai precisar comprar o PS5 com a versão de discos, tá? Enfim, passando rapidamente pra deixar vocês antenados sobre as novidades E mano, que jogada incrível da Sony, hein? Eu realmente pensava ali que a empresa tava começando a meio que deixar a geração atual de lado Mas a gente tá vendo totalmente o contrário, galera Enfim, não esquece daquele likezão fortalecedor que ajuda o canal a crescer, né? E ser mais divulgado E se você quiser ficar antenado de tudo, é só se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada Mas e aí, o que vocês acharam disso, galera? Ó, Spider-Man Miles Morales e Horizon Forbidden West Dois grandes exclusivos do Playstation 5 Que agora também vão chegar no Playstation 4